A tela, ela traz também isso, que é a população. Ui! Ui! Mas a outra fez isso também. Ah, eu sei que sim, porra! Segura, segura! Segura, segura! Boa, boa! Ai, mas... Ah, que massa! A menina dura, cara! Ai, ui! Ah, é bom quando a luta é boa, assim. Falei, gente! Falei! Nossa, cara! Nossa, meu! Ô, Amanda! Ai, tadinha! Passou por tanto terreno, cara! Tava empatada e ela finalizou! Pedro! 민got cumpede, gente! Quase com a luta. boxira!! Ouvi! Em seguida! Atenção do o delas. Quase com a luta! Passe com a luta! Quase com a luta. também de fome oMaster cumprem, Obrigado.